Tudo bem com você? Eu sou Gilberto Martins, aqui do canal TV Resistência Contemporânea. Você, trabalhadora e trabalhador, juventude brasileira, sabe muito bem que a política brasileira, a direita brasileira e agora a extrema direita brasileira, são celeiro de político fisiológico. Político que apoia qualquer presidente da República, mesmo um cara como Bolsonaro, que ajudou a devastar o país durante esses últimos quatro anos de desgoverno do miliciano. O Brasil é profícuo na produção de políticos fisiológicos. A história da política brasileira republicana está lotada. E nós vamos falar um pouco mais de um político muito, 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 muito fisiológico, que é o Valdemar Costa Neto. Você conhece o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pegou o partido no ano de 2022 e colocou no colo da extrema direita brasileira, em 2022 agora, colocou no colo da extrema direita brasileira e tentou, de todas as formas, reeleger o Bolsonaro para a presidente da República. A sorte do Brasil e do planeta é que tinha e tem um cara chamado Luiz Inácio Lula da Silva e a sabedoria popular que conseguiu, juntos, derrotar a extrema direita de Bolsonaro e do PL. Fique conosco até o final, a gente vai fazer uma pequena reflexão aqui com você, trabalhadora, trabalhador, juventude brasileira, em cima dessa matéria que nós colocamos como título Valdemar foi longe demais? É uma pergunta, é uma interrogação para a gente pensar esse cenário político brasileiro. O Lula vai ter no PL, nesses próximos quatro anos pelo menos, uma oposição violentíssima. É tanto que já tem um cara, um deputado, um parlamentar, que já entrou com o primeiro pedido de impeachment contra Lula, porque Lula chamou o golpista Michel Temer, o vampirão Michel Temer, o traidor do Brasil, de golpista. Então fique conosco até o final, quero começar pedindo o teu apoio, se inscreva, a tua inscrição é gratuita e fundamental. Dê o like, esse tal do gostei e compartilhe. O compartilhamento é fundamental para a nossa luta. Vamos aqui para o nosso tema. Valdemar foi longe demais? O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, inclusive já foi punido com prisão tempos atrás. Você conhece muito bem essa história. A ex-mulher dele, nós já mostramos aqui no canal, que mora nos Estados Unidos, fez sérias, sérias denúncias contra o ex-marido, contra esse político. Inclusive citando detalhes, detalhes de casos criminosos que esse cara está envolvido. O que precisa é a justiça brasileira ouvir essa mulher novamente, ela já foi ouvida uma vez, mas ouvir essa mulher novamente, ex-esposa do Valdemar, e aprofundar as investigações. Ontem, o dia de ontem, 27, Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista ao jornal O Globo e depois à CNN. Na entrevista do jornal O Globo, quando foi perguntado sobre aquele esboço, aquele esboço de golpe que foi encontrado pela Polícia Federal na residência do Anderson Torres, ele disse que não, cada pessoa ao redor dele tinha uma no bolso, que as pessoas chegavam, parlamentares, políticos, colocavam no bolso dele, ou mandavam por e-mail, ou mandavam pelo correio. Isso foi dito pelo Valdemar Costa Neto na entrevista do jornal O Globo. No mesmo dia, no dia de ontem, na CNN, ele tentou voltar atrás, mas a besteira já havia sido feita. Ele, inclusive, disse que Bolsonaro só não deu o golpe porque não conseguiu dar o golpe. Ele entregou o Bolsonaro. Entregou o Bolsonaro. Chamou o Bolsonaro de golpista. Está lá na matéria, na entrevista que ele deu ao jornal O Globo. Então, esse tipo de político, como eu falei na introdução do vídeo, a extrema-direita e a direita brasileira está assim, lotada. Lotada. Políticos que não têm o mínimo interesse pelo país, que não têm o mínimo respeito pela democracia brasileira, que não têm o mínimo respeito pelo povo trabalhador. Então, são políticos que você, trabalhador e trabalhadora, precisa enxergar melhor, principalmente na época das eleições. Daqui dois anos, o Brasil vai eleger mais de 5.570 prefeitos e prefeitas. E uma quantidade enorme de vereadores e vereadoras das câmaras municipais nos municípios brasileiros. Então, a gente precisa, precisa entender melhor quem são os candidatos. Olha o que está acontecendo nos últimos anos pós-ditadura militar, de 85 para cá. Nossos parlamentos, em geral, do nível municipal, passando pelo estadual até o Congresso Nacional, é muito conservador. E quem elege essas pessoas somos nós, trabalhadores e trabalhadoras. E, quando eles chegam lá, eles ferram conosco. Votam projetos, projetos de lei, que tiram ou retiram a cada dia mais direitos da classe trabalhadora. Então, a gente precisa ter mais cuidado na hora de escolher o vereador, o prefeito, a vereadora, a prefeita, o deputado federal, distrital, estadual, o governador, o presidente da república, o senador. A gente precisa ter mais cuidado. Precisa ter mais cuidado. A Michele Bolsonaro, como vocês sabem, só continuando aqui o nosso papo, foi para Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida, junto com o Fujão, que é o marido dela, o hoje ex-presidente da república. Ele saiu do país, como todo mundo sabe, dia 30 de dezembro, dois dias antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Por dois motivos básicos. Um, porque o jeito dele mesmo é um cara que não se preocupa com o país para não passar a faixa. E a gente nem queria isso. O segundo, ele estava realmente preparando, talvez, uma fuga. Uma fuga. Isso está tão nítido que ele pediu para ficar mais tempo nos Estados Unidos. Ele está dizendo agora que só volta depois do carnaval. Mais um mês. Então, ele está fugindo da responsabilidade dele, que é responder perante a justiça brasileira, que está aguardando o retorno dele. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi fotografada antes de ontem no aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, na capital federal, em Brasília. Então, ela voltou. A Michele voltou. Beleza? O Valdemar Costa Neto, na entrevista que deu, por exemplo, ao jornal O Globo, ele praticamente lançou, lançou, ele fez críticas ao comportamento destruído, mole do Bolsonaro, que teria sentido muito o impacto da derrota, então ele estava destruído. Então, ele falou sobre isso e praticamente lançou a Michele Bolsonaro candidata à presidência da República. Vocês acreditam nisso? Está lá na entrevista do jornal O Globo. Aí a galera não perdoa. Olha isso aqui que eu quero mostrar para você, trabalhadora e trabalhador juventude brasileira. Está lá no Diário do Centro do Mundo. Está vendo aqui em cima? DTM. Valdemar Costa Neto lança a candidatura de Michele e Flor Delis, a dupla Cheque Mate. O cheque da Michele e Bolsonaro tem a ver com os R$ 98 mil que foram depositados em cheques pelo Fabrício Queiroz e pela esposa do Fabrício Queiroz na conta da Michele e Bolsonaro. O próprio Bolsonaro não conseguiu explicar e a Michele muito menos. Por isso a palavra cheque. E o mate aí da Flor Delis é porque ela foi acusada e julgada e condenada como a assassina do esposo dela. Por isso o mate. Então a dupla Cheque Mate foi lançada pelo Valdemar Costa Neto. E está aqui a matéria. A ideia é do jornalista Palmério Dória. Está aquele aqui no tweet. Com a contribuição milionária do advogado Ícaro Marra. Está aqui o Ícaro Marra. Valdemar Costa Neto, o picareta presidente do PL, está lançando Michele e Bolsonaro para presidente de 2026 com Flor Delis de vice. É a dupla Cheque Mate. Então está aqui os dois tweets que deram o que falar nas redes sociais de ontem para hoje no Brasil. Então está aí. É algo para a gente pensar. É algo para a gente pensar. Trabalhador e trabalhadora, juventude brasileira, que se vê como trabalhador, que se vê como trabalhadora, precisa diferenciar, vamos colocar aqui algo que já é muito conhecido, o joio do tal trigo. Tem que saber diferenciar. Na hora de votar, repito, a gente tem eleições importantíssimas daqui a dois anos para cerca de 5.570 municípios no país. Faz as contas. Prefeito e vice, 5.570. E vereadores e vereadoras. Então é um número enorme. E a prefeitura, você sabe, é a unidade, é a menor unidade da federação e tem importância muito grande, porque o prefeito, a prefeita, o vereador, a vereadora, estão lá na ponta. Lá na ponta, cara a cara com o povo, cara a cara com atendimento ao povo. Então são importantíssimos. É aquilo que a gente sempre falou ao longo desses últimos, o ano passado e nos últimos anos. Não adianta, não adianta muita coisa a gente votar no Lula, por exemplo, num candidato de esquerda que pensa no país, que tem compromisso com a classe trabalhadora, e a gente não consegue, na mesma eleição, escolher uma Câmara Federal, um Senado Federal, com políticos mais compromissados, mais preocupados e preocupadas com a democracia, com o país e com a vida do povo. Não adianta. Vocês estão vendo agora o que o Lula está fazendo, um esforço enorme para poder começar o governo dele. Por quê? Porque o Congresso Nacional, formado pelo Senado e pela Câmara, Câmara Federal, é muito conservador e defende pautas, além de golpistas, pautas que defendem o grande capital em prejuízo dos trabalhadores e trabalhadoras. Escreva seu comentário. Quando você escreve, você pensa política. Se inscreva e compartilhe, 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 compartilhe. Muito obrigado de coração e até o próximo vídeo.